Olá, minha querida Castanhal, meu nome é Larissa Silva, sou conselheira tutelar e estou vindo à recondução. Tenho oito anos de trabalho na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Tenho experiência, compromisso, responsabilidade e amo o que faço. Então, no dia 6 de outubro, peço seu voto. Vote 11. Vote Larissa Silva para Conselho Tutelar, para garantir, proteger e respeitar.